Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo a décima quarta semana do tempo comum. Evangelho de hoje, a Palavra de Deus deste dia, nos convida ao seguimento. O Senhor Jesus vai nos dizer, Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Na nossa caminhada, na nossa vida de fé, na nossa vida de discípulos, no acolhimento do chamado de Deus, nós sabemos que a missão não é fácil. Somos chamados sempre a viver e dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, onde nós estivermos. Onde formos, somos chamados a ser testemunhas vivas de nosso Senhor. Portanto, o Senhor nos envia justamente para o meio de lobos, para o meio de todos os lugares e ali nós temos que ser astutos e ao mesmo tempo simples. Viver a simplicidade do discipulado. O que que nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra com isso? Não sermos ingênuos na prática, na vida de fé. Sermos bons, vivermos a bondade, vivermos o amor, vivermos a simplicidade, nos preocuparmos com o essencial. E o que é o essencial na vida do cristão? O essencial na vida do cristão é a palavra de Deus. O essencial na nossa vida é a oração, é o nosso caminhar com o nosso Senhor. Embora vamos enfrentar dificuldades, o caminhar, o ser discípulo, não é fácil, mas mesmo assim somos chamados a estar com o Senhor, persistindo, caminhando e vivendo. Expertos, atentos aos sinais dos tempos, mas ao mesmo tempo vivendo com simplicidade a nossa fé, valorizando verdadeiramente o reino de Deus, as coisas de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Obrigado.